Bad K1 aqui na parada Toma, já toma Não tô de brincadeira não Ó lá, já tá desesperado Tá me dando início Ó lá, ficou doido Ficou doido Desesperou Tá maluco, cara tá louco Cara tá louco, cara tá louco Quase mil horas de jogo E meus amigos Eu acho que eu preciso de um médico Ou um psicólogo E aí mano Como é que vocês estão? Tranquilo, velho Bom, o último vídeo de Brawlhalla que eu gostei Vocês gostaram muito E teve gente me pedindo mais Então estamos aqui para isso Para trazer essa gameplay Pífia e horrorosa Que eu não sei porque E a galera gostou Eu não sei, sinceramente Eu perdi praticamente todas as partidas Foi um saco editar Eu tive que jogar de novo Você tem noção Mano, hoje eu vou estar usando Um dos melhores crossovers do jogo Sério, é incrivelmente lindo Ai, que maravilha Queria estar pedindo obrigado, né Obviamente, sobre o vídeo passado Muita gente da hora comentou Tá ligado, gostou bastante Pode deixar, tá Tá marcado já Já tá anotado na minha listinha Vou trazer o guia O que vocês quiserem aí O próximo guia provavelmente vai ser de pistola Que é um arma que eu manjo bastante E eu vou tentar o máximo possível Deixar o máximo de dicas Para todos os zelos possíveis Entendeu Beleza, um core E ele é Valhalla Eu só quero gravar um vídeo Você tá entendendo Eu só quero jogar Ganhar uma partida Eu quero felicidade O que que é isso É sério que Mano, eu aperto o botão de gravar E eu começo a tomar um pau É simples assim Beleza O cara me deu um ner Errou o time Obrigado Ah mano, deixa eu voltar Deixa eu voltar Me deixa em paz Sai Errou Ficou sem pula Sai daqui Agora Ah, beleza Então que se pegou Mandou emote Nossa, mano Agora eu vou ter que jogar Com quatro Nossa Vou ter que botar até o pé No teclado aqui, mano Pera aí Vou dar o sangue O cara tá me Ô, ô, ô O cara tá ganhando de mim na mão Calma aí, calma aí Mano, esse cara Eu não sei o que ele tá tentando Eu sou ruim Mas ele tá de brincadeira, né Ele tá tentando me matar na mão, querido Ele realmente tá tentando me matar na mão Beleza O cara vai tentar me matar na mão Cara, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara fez? Acho que esse cara odiava Lorde Vrax E só desistiu da partida Tá, vamos com o kit dela padrão Só pra gente Só pela última gameplay Aqui, tá ligado? Aqui, ó Bananão Tá, tô com ela padrão agora Vamos ver se Se dá mais força Se dá mais energia Mano, o que que é isso? O cara é uma Nyx Eu só queria jogar o jogo Pelo amor de Deus Na moral Cadê a diversão nesse jogo? Ó lá Já pegou o foice Já vai amassar, tá ligado? Mal começou o dia Aí como é que eu posso ter o vídeo? Não posso, tá, né Pessoal, não deixa eu gravar Toma 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 Amigão Você tem paciência Eu dou o dobro, hein Já falei E falo de novo Tá, como é que eu vou ganhar isso aqui? Eu nem tô sabendo O cara é PSB player E eu também É, pegou esse down? O que é isso, meu querido? Aí é vacilação com o menino Aí não, né? Caralho, muito chato, filho Ah, não encostei Pelo amor de Deus Eu só queria jogar o jogo Caiu uma Nyx tryhard Tá ligado? Eu tô de lado de Vrax Vai ser amassado agora Tô de pistola Acabou a brincadeira Acabou Bad K1 aqui na parada Toma Já toma Não tô de brincadeira, não Não vou jogar mais o banana, não Acabou a brincadeira Se você quer jogar tryhard Eu vou jogar tryhard, então Já toma, já Toma de novo Vem Olha lá Olha isso, o cara não ataca Toma Não Bad K1 aqui na parada, tá ligado? Não vai pegar foice Toma de novo Tu vai perder essa partida Tu não vai Nyx Mano Qualquer chance que esse cara tinha de ganhar a partida Quando eu peguei a pistola foi pra zero, tá? Toma esse true, então Toma, toma, então Não morreu Não acredito Toma Toma O rei do true weapon Do mesmo jeito que eu vou, eu volto Sai de sig Deixa de sig Ah não, para com isso aí Parou com as graças Parou, parou Errei o true Toma Ah, esse cara é muito chato Toma, meu Deus Ah, tamo junto Esse cara sempre é muito broke Olha lá Já tá desesperado Tá me dando inicio Olha lá, ficou doido Ficou doido Desesperou Tá maluco, o cara tá louco O cara tá louco O cara tá louco Ele tá louco Ele tá louco Ele quer, ele quer ganhar Ele quer ganhar Ele quer, ele quer Só que eu não vou deixar Eu não vou deixar Amigo No começo da parte que eu falei Você tem paciência Eu tenho o dobro, tá ligado? Toma Nossa Que final maravilhoso Ah, muito bom Muito bom, Onix Muito bom Passa esse elo pra cá Revanche? Na moral Eu não vou revanche, tá ligado? Porque é assim, né, mano? Fica com o gostinho da derrota aí, vai Bom, basicamente o vídeo foi isso Espero que você tenha gostado Fiquei meio doido Mas esse crossover é muito bom, cara Na moral Se inscreve aí Comenta o que você achou do vídeo Pra melhorar o próximo vídeo Um abraço E tamo junto